Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e esse Fala Carlão eu vou dizer para vocês assim que é um furo de reportagem aqui do Fala Carlão porque eu acho que é a primeira vez que eu estou falando desta companhia, eu estou falando da Rovensa Next e quem está aqui do meu lado é o Luiz Carlos Cavalcante que é o diretor comercial e marketing da companhia que acabou de nascer, ele vai explicar para nós tudo isso. O Cavalcante, já posso te chamar de Cavalcante, né? Ah, claro, já tem tempo, né Fala Carlão? Pois é, o negócio é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Cavalcante, tem mais ou menos aí uns dois anos, vocês também podem ver lá lá nessa entrevista você vai ver que ele é de uma família de agrônomos, etc, então eu só vou recapitular É isso mesmo, agrônomo formado lá em Fortaleza, né? Fortaleza, a terceira geração já formada em Fortaleza Além de ser um agrônomo formado em Fortaleza, que entende tudo de agricultura ele também é fazendeiro, tem uma fazenda no Tocantins, não é isso? Tocantins, exatamente, em Araguaína Araguaína, gente, é terra de boi, Araguaína é terra de pecuária forte Então tem lá a fazenda Campo Alegre, o que a Campo Alegre faz mesmo? Ah, produção de bezerro, tabapuã Ah, rapaz Venta e poupa Aí sim, hein, rapaz É, atividade até contemplativa, nem precisava dar dinheiro, é muito bonito, viu? É isso aí, quando eu criava a Giro eu falava isso também Escuta, vamos lá Rovensa Next A última vez que nós falamos, a gente estava falando de Ouro Agri Estava falando aqui, eu já andei estudando aqui Rovensa Next Foi uma junção global aí Me parece que de 10 grandes marcas que se juntaram Do ponto de vista do mundo Para fazer a Rovensa Next Mas aqui no Brasil não é bem assim, são duas grandes marcas Duas grandes empresas já estavam estabelecidas há algum tempo aqui A Microquímica, que passou a ser Trade Corp Hoje faria 40 anos, alguma coisa assim Já está há bastante tempo E a Ouro Agri, que está no Brasil há 15 anos Começamos juntos lá em 2008 E só alegria a partir disso aí Pois é, agora você está num desafio demais Você gosta de desafio, né, rapaz? É o que nos move, né, Carlão? Adrenalina, manter a gente jovem, né? Porque se eu bem me lembro Você contou desse Do desafio aí da Ouro Agri Que era o seu desafio anterior aqui Você já estava meio que tranquilão Querendo meio que... Fazendo um sabático Mexendo com fazenda E de repente falaram assim Não, vem trabalhar Você é muito novo ainda Ah, rapaz, olha Se acomodar nesse mercado A pessoa não se cria, não Tem que estar sempre em movimento É igual andar de bicicleta Se parar, cai, né? E principalmente eu que ando clipado na bike Então assim, eu já tomei cada... Não pode parar Está em movimento, né? E o segredo aí é uma coisa assim Muito gostosa, muito realizadora Eu me sinto muito bem Eu lhe digo Se eu tivesse começado tudo de novo Eu faria do mesmo jeito Espetacular, hein, gente? Agora vamos explicar para o povo então É o seguinte O grupo Eu já até dei uma pitadinha aí Pelas redes sociais Vocês vão acompanhar aí Que o negócio é grande Barbaridade Tem mais de 3 mil funcionários no mundo O grupo começa No Brasil então Começa grande O Brasil já é protagonista Dentro da Rovenson Next Independente De forma independente Isolada O Brasil já é a geografia Mais importante da Rovenson Next Como era na Tradecorp Como era na própria UROAG Simplesmente juntamos duas lideranças E daqui para frente O Brasil vai ser a bola da vez Eu tenho certeza disso O Brasil Ele é um exemplo para o mundo E é parte da solução Para a gente produzir alimento De maneira sustentável Do jeito que o mundo quer, né? O produtor brasileiro é muito eficiente A gente sabe disso Produz O clima ajuda também Tem esse fator Mas nós descobrimos a nossa vocação O que peca, na minha opinião É uma certa inabilidade do agro Em se vender bem para a sociedade Mas nós vamos chegar nesse ponto também Onde a sociedade vai reconhecer a importância Do agro na economia E no dia a dia das pessoas Eu acho até que durante aí A pandemia que já ficou para trás Esse tema já foi um tema Que se a gente for fazer uma pesquisa hoje Aliás, a BMRA tem uma pesquisa disso Onde mostra efetivamente Uma grande aprovação do agro pela sociedade Mas tem que ser, né? É um fato Existe sempre uma corrente do contra Que gosta de criar polêmicas Mas eu acho que esse discurso está sendo enfraquecido Ao longo do tempo Eu não tenho dúvida Logo, logo vai haver um reconhecimento total O Cavalcante Eu vi aqui Os números são grandes Eu estava falando No mundo Mais de 80 países Vocês estão aí Tem mais de 30 laboratórios 14, fábrica É isso aí Por enquanto, né? Como é que é o apetite de vocês? E como que surge esse movimento? Porque já começa pelo nome Que eu acho bonito Eu queria que você explicasse isso Não, o Rovessa Nex é um nome atraente Fácil de pronunciar Isso é importante Dentro do conceito de marca Porém, significa algo O próprio logotipo, né? Com essas setas É que nós vamos atuar em várias direções É um objetivo único Mas com uma abrangência bem ampla É na área de biológicos Na área de biopesticidas Na área de inoculantes Que já é forte Através da Trade Corp Que era o herança lá da microquímica E também na parte de adjuvantes E adjuvantes inovadores Com diferenciação Voltados para a eficiência mais pronunciada Que é de fácil percepção pelo produtor Pois é Os biológicos Eu acho que eles entram Numa geração diferente, né? A gente está falando agora De produtos que Além de ter toda essa pegada De prol do meio ambiente Além de ter toda essa pegada verde Hoje tem performance Essa eu acho que é a grande diferença Houve uma evolução Tanto na produção Como na conservação As pessoas aprenderam Como tirar proveito dele Usando da forma correta Mas além dos biológicos Nós teremos uma outra faceta No nosso negócio Que são produtos que são destinados A melhorar a performance dos biológicos Nós já temos dois produtos Já lançados em comercialização Um para os biológicos Que são aplicados no solo E outros que são aplicados Na parte aérea Existe uma performance diferenciada Uma vez que as condições Para o desenvolvimento E a colonização Desses microbiológicos Dos patógenos E das pragas É acelerada E praticamente garantida Então é uma linha Que vai ser paralela A produção de biológicos também Agora vem cá Você que anda pelo Brasil O seu negócio é andar A gente tem que estar perto Do produtor rural A gente pega tanta coisa Pois é Todo artista tem que ir Onde o povo está E eu queria saber de você Como é que o povo está O povo, eu estou falando assim O agricultor Porque eu sempre gosto De fazer essa pergunta Você é um homem da indústria O que está andando na frente É indústria ou produtor rural? Olha, eu acho que a indústria Hoje Ela persegue o que o produtor Quer em termos de necessidade Isso aí é básico Só que já A indústria já está sendo capaz De deslumbrar Ou antecipar Algumas tendências Porque são informações lá de fora O mercado é totalmente dinâmico Quantas vezes a gente fica sabendo De uma nova praga Que vem de uma forma muito virulenta Uma condição de clima Que determina O desenvolvimento De alguma nova solução E Aquela famosa frase, né Carlão? O agro não para E nesse ramo Quem fica parado é poste Literalmente Então nós temos que estar Sempre acompanhando E se possível A indústria tem que se antecipar As tendências E muitas vezes Criando tendências Eu acredito que essa linha Que eu abordei De produtos que estimulam Ou beneficiam diretamente A ação dos biológicos É uma coisa que era impossível Perceber como necessidade Então é criado a partir De um raciocínio E de uma Usando atributos técnicos De alguns produtos Que nós temos Um outro Que vai ser um carro-chave Nosso que é o Vorax O produto é fantástico Ele faz com que a planta Adquire uma resistência maior Expresse todo o seu potencial produtivo Então nós temos soluções Assim muito interessantes Isso como várias empresas Mas nós Da Rovência Nexo A nossa preocupação é essa Levar algo novo para o produtor Eu fico pensando assim É um produto que tem esse nome Meio Vorax Eu já fico imaginando o seguinte Que para quem É mais ou menos assim A gente que gosta de fazer musculação E tal Você precisa alimentar bem Então para você transformar Aquilo que você está fazendo Em Fortaleza É mais ou menos parecido Você tocou num termo aí Você falou A palavra que a gente usa De forma separada Vida Biotransformação O nosso negócio hoje É biotransformação Pois é gente Que coisa Que beleza É muito bom a gente ver na prática Agora é o seguinte Você já falou de portfólio Parece o seguinte Você tem portfólio É extenso o portfólio de vocês Como é que fica aí Esse portfólio combinado aí Das duas companhias Ele é amplo Mas não é conflitante Entendi São vários tipos de soluções E são vários cultivos São vários problemas Então nós temos que ter soluções Na mesma quantidade Na mesma proporção Entendi Então nós temos produtos hoje Para evitar estresse Estresse hídrico Falta de água Também Mas tem a questão Por exemplo De você refazer a atmosfera do solo Torná-la mais saudável Tanto para as raízes Como os Microbiota benéfica Então a gente tem que buscar Tudo isso aí Não pode ficar parado Tem que estar sempre buscando Que existem oportunidades A pesquisa anda muito rápido Se investe-se muito No caso da Rovensa Nexo Em pesquisa Está aí a razão de tantos laboratórios Temos dois aqui no Brasil Então tudo é consequência De uma política De uma estratégia De uma determinação Do talento das pessoas Que acompanham as empresas Então isso aí é A coisa começa a acontecer Pois é E para fechar essa conversa Com você Eu já deixei para o fim Isso porque você falou De você acabou De dar uma Uma palha aí Falando do talento Das pessoas Porque tudo isso Só é possível fazer Só vai chegar lá no produtor Através das pessoas Eu queria que você falasse Falasse um pouquinho Das pessoas Então nós vamos juntar Duas empresas Que tem um potencial incrível Tem uma presença incrível Duas histórias de sucesso Isso aí foi feito Para as pessoas E gente muito competente E vamos continuar Aperfeiçoando isso Com certeza Maravilha gente Esse foi um campeão Aqui O Luiz Carlos Cavalcante Que é diretor comercial E de marketing Aqui da Rovensa Next E falou com exclusividade Aqui para o nosso programa Luiz Eu queria te agradecer Muito a gentileza Dessa prova Eu que agradeço Como sempre Um bom papo Você é um craque Escuta O seu pai Como é que chama Ele é vivo ainda Já foi Eu moro em Araguaína Reginaldo Cavalcante Reginaldo Trabalhou no biológico Instituto biológico Em tempo Foi um dos fundadores Da Embrapa Para você ter ideia Então tem história A família tem história Escuta Ele brincou comigo Eu me lembro Na outra entrevista Falando dele Porque é uma família De agrônomos Tem um problema genético Lá como é que foi isso Nós só geramos agrônomos Infelizmente tem esse problema aí Tem que ter Uma hora vai ter que parar Não é possível Tem que haver uma mutação Aí uma hora Fazer outro tipo de profissional Mas só que a diferença É muito grande Meu pai era mais pesquisador Entendi E eu mais na área Mercadológica e comercial Como é que é Então seu pai é mais grego É isso? E eu sou mais finício Top de linha Obrigado viu querido Um abração Tudo bom É isso aí gente Prosa pra lá Prosa na prateleira de cima Do agronegócio Conversei aqui Com o Luiz Cavalcante Que é o diretor Comercial e marketing Da Rovença Next E a gente se vê Claro No nosso próximo programa Valeu gente Fui